Rá! Apita o árbitro! Bola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Vai procurando espaço! Bola rolada! Desviou, mandou essa bola para a linha de fundo! Toque! Eita, nossa! Arthur! Conseguiu tomar a bola limpo! Vai chegar nele! Chegou! Quadrado! Despachando a bola para o campo de ataque! Vai levando! Vai procurando espaço! Arthur! Esticou na frente! Se arrumando! Chegando no campo de ataque! Travado na hora H! Pergulho! Meu goleiro soltou! Goleiro! Gol! 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 Piruzeiro, Vitor Zé? Não, ele é irregular, eu diria que ele é irregular. Ele vai bem e muito bem alguns jogos, mas às vezes toma gols que um goleiro deveria defender. Então é muito irregular, é um... inconstante. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um. Levou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Arthur! Chega atrasado na disputa de bola e faz a falta. Foi para o fundo. Travado na hora H. É a arma deles, a gente já conhece os adversários também, é muito manjada a jogada, mas... Pim de papo, termina o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um seguro tempo muito melhor. Ainda tem muito jogo pela frente, só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Vai carregando aqui. Levantamento! Bem no desastre. Tira lá de trás, afasta de qualquer jeito. Passou, foi-se embora. Olha lá, olha o passe, ó. Vem bola alçada. Chega antes da marcação. Olha, olha. Passa essa bola, não sei como não entrou. Eu vi essa bola lá dentro. Eu vi essa bola lá dentro, passou raspando. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. Arthur. Arthur. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Sai jogando lá pelo lado direito. Sai jogando. No tempo certo, só na bola. Que belo desastre. Já que recuperou, ó. Passa pedindo aqui na direita, é pra ele. Vem contra-golpe. Tapa por dentro. Pediu, recebeu. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Quadrado. Que veneno essa bola, hein? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Botou na frente. Tem que passar rápido quando o jogo é bom, né? Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Vamos pra alteração. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. E aí E aí E aí E aí Aí